Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de Neuroanatomia em Exames de Imagem. Seguimos agora com a temática de divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido para facilitar o seu estudo, tanto anatômico quanto funcional. Podemos estabelecer diversos critérios de divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido utilizando o critério anatômico, critério embriológico e critério funcional. Vamos observar um pouquinho a divisão do sistema nervoso seguindo o critério anatômico. Podemos dividir o sistema nervoso de maneira anatômica em duas porções ou duas partes. A parte chamada central e a parte chamada periférica, ou muito conhecido como sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Cada uma dessas partes apresenta um componente específico, como o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e a medula espinal. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto pelos nervos, pelos gânglios e terminações nervosas. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas partes de uma forma um pouco mais específica. Vamos olhar para o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e medula espinal. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central que ocupa a cavidade craniana. Essa figura, à esquerda de vocês, mostra um corte sagital. É possível observar a massa encefálica preenchendo o interior da cavidade craniana. Estabelecemos uma relação, então, entre o encéfalo e o seu protetor, o seu estojo ósseo, que é o crânio. Encéfalo protegido pelo crânio. Já na figura à direita, é um corte frontal, e conseguimos observar a medula espinal descendo pelo canal vertebral. O seu estojo ósseo de proteção é a coluna vertebral. Desta forma, o nosso sistema nervoso central sempre é protegido por estruturas ósseas extremamente resistentes e ocupa o eixo do corpo, o eixo do corpo chamado de neuroeixo, aqui no sistema nervoso. O sistema nervoso central forma esse neuroeixo. Aqui dá para observar o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo, ele pode ser dividido em porções. Como é uma área grande do sistema nervoso, eu vou fazer uma linha tracejada indicando o limite do crânio. Então, interior da cavidade craniana, o nosso encéfalo, vou marcar aqui com a letra E, o nosso encéfalo, canal vertebral para baixo dessa linha, nossa medula espinal. E se eu observar, o encéfalo, ele é subdividido em três porções. O cérebro, que a maior parte delas, a maior parte das porções é a massa chamada de cérebro. Um cérebro em miniatura, conhecido como cerebelo, nosso cerebelo. E uma haste que sustenta esse encéfalo, que vai servir de comunicação entre o encéfalo e a medula espinal, é o chamado tronco encefálico. Percebam que cérebro, cerebelo e tronco encefálico, eles formam em conjunto o encéfalo. Cérebro não é sinônimo de encéfalo. Cérebro é um constituinte encefálico. Se estudarmos apenas o cérebro, o cérebro pode ser dividido em duas porções. Uma porção que se expandiu muito, formando dois hemisférios, o direito e o esquerdo. São duas grandes massas que se expandiram. E essas massas são chamadas de telencefalo. O telencefalo é a maior parte do cérebro. Telencefalo. E uma porção do cérebro menor, que não se expandiu tanto, que ficou mais centralizada, entre as duas porções que cresceram, então as massas telencefálicas cresceram, se expandiram lateralmente, e uma porção do cérebro ficou localizada centralmente no plano mediano. E essa porção é chamada de diencefalo. Telencefalo e diencefalo são os dois componentes cerebrais. O tronco encefálico também se divide. Nós podemos dividir o tronco encefálico em três porções, em três regiões. Uma parte superior, chamada de mesencefalo. Mesencefalo. Uma parte média, conhecida como ponte. E uma porção inferior, que vai se continuar com a medula espinal, chamada de bulbo. Mesencefalo, ponte e bulbo, compõem o tronco encefálico. E o nosso cerebelo, que vai, sim, apresentar características anatômicas, mas ele não tem uma subdivisão. Então, é o nosso cérebro em miniatura. A parte periférica do sistema nervoso, o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos. E nervos, nós podemos dividir nervos espinais, que são os nervos que estabelecem conexão com a medula espinal. São 31 pares de nervos espinais. E esses nervos espinais, eles são mistos. O que significa um nervo misto? Eles têm componentes motores e sensitivos. Os nervos espinais, os nervos espinais, eles são nomeados, e eu vou pôr um exemplo aqui, de um ramo de um nervo espinal muito conhecido, chamado anatomicamente de isquiático. Mas, de forma coloquial, popular, ele é conhecido como o nervo ciático. São 31 pares de nervos que depois se juntam em plexos nervosos, constituindo diversos outros nervos que ganham a periferia do corpo. O outro componente, o outro tipo de nervo, são os nervos chamados de nervos cranianos. Os nervos cranianos, eles estabelecem conexões, relações com o nosso encéfalo. Eles estão se ligando ao encéfalo. E são 12 pares de nervos cranianos. Os nervos cranianos, diferentemente dos nervos espinais, eles podem ser apenas motores, ou outros nervos cranianos podem ser sensitivos. E alguns nervos cranianos são mistos. Quer dizer que o componente funcional dos nervos cranianos passa a ser um pouquinho mais complexo no estudo em relação aos nervos espinais. O outro componente do sistema nervoso periférico são os gânglios. Gânglios são aglomerados de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central. Por isso que gânglio é uma estrutura periférica. Esse aglomerado de corpo de neurônio localizado no sistema nervoso periférico é chamado de gânglio. Eu estou mostrando aqui para vocês o gânglio sensitivo. E esse gânglio sensitivo está relacionado com o nervo espinal. Nós temos outro tipo de gânglio que é o gânglio motor. E o gânglio motor ele é o gânglio do nosso sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o sistema relacionado com o controle visceral. Visceral. Que realiza as atividades de estimulação simpática e parasimpática para as vísceras. Nosso último componente do sistema nervoso periférico são as terminações nervosas. As terminações nervosas elas podem ser terminações nervosas motoras. Como vemos aqui. O neurônio a parte do neurônio o axônio chegando até as fibras musculares para estimular a contração dessas fibras musculares. É a chamada placa motora. Placa motora. Ou temos as terminações nervosas sensitivas. As terminações nervosas sensitivas elas captam informações sensoriais específicas. como terminações distribuídas na pele para captar dor temperatura pressão ou outras terminações nervosas extremamente especializadas e localizadas em órgãos específicos como as terminações nervosas para luz os fotorreceptores localizados na retina. . . . . . . . . Obrigado. Obrigado.